Turinho, muito boa tarde, ó, dá pra ver no seu rosto não tem nenhuma marca, né? Tá zerado, a gente tava conversando aqui, você falou que o ombro se comportou bem, não tem nenhuma lesão, um pequeno incômodo no joelho que você vai ver, mas nada que tenha te causado qualquer problema. E eu queria aproveitar a oportunidade aqui pra gente fazer uma coisa que eu acho que eu nunca fiz. O meu papel aqui é analisar o trabalho dos outros, né? Às vezes eu erro, eu sou injusto, né? Tem muitas coisas que são feitas erradas numa análise de que às vezes de alguém que tá distante. Eu gostaria que você analisasse o meu trabalho agora, você julgasse o meu trabalho, porque você esteve lá, você sentiu as dores, você sabe coisas que o público que tá assistindo não sabe, e você me disse que assistiu a resenha aqui do canal, né? O meu ponto de vista sobre a sua derrota para o Chambrazi. Onde você acha que eu acertei? Onde você acha que eu errei? Qual o seu balanço do que você... Escutar o meu ponto de vista ali é doloroso às vezes, porque tem alguma coisa que você acha que eu tô errando. O que aconteceu na luta e o que você achou do meu ponto de vista? Eu achei que o seu ponto de vista foi bom pra caramba, eu achei que você olhou ali, analisou, fez sentido, daí foi bem respeitoso, tipo, e eu não... Eu respeito a opinião de todo mundo, sabe, ali, o cara pode ir... O cara, a maior galera me viu e falou, cara, você tava sem vontade. Eu falei, putz, sem vontade eu não tava. Você tava lento, pô, tava lento. Você tava... tava. Foi até difícil pra mim, pra eu analisar, pra ver onde foi o erro. Na real, caiu a ficha ontem. Numa conversa com o Wagner Rocha. Wagner, pô, vem aqui em casa, vamos trocar ideia. Eu falei, pô, vem aqui em casa, vamos trocar ideia. Aí, numa longa conversa com o Wagner, aí ele fala, vamos trocar ideia. Como é que foi? Eu falei, treinamento, pô, foi bom. Cheguei bem, chegou bem. Viajou que dia? Domingo, pá, viajei bem. Como é que foi segunda? Foi bom. Como é que foi terça? Foi bom. Como é que foi quarta? Foi bom. Como é que foi quinta? Eu falei, pô, quinta foi um pouquinho mais difícil. Por quê? Eu falei, pô, porque o peso de quarta pra quinta subiu um pouquinho mais normal. E quinta, eu geralmente, é uma hora e dez ou uma hora e vinte de corte de peso na quinta à noite. Vou dormir, acordo, faltando bem pouquinho mesmo. Cerca de, no máximo, quatro, cinco pounds. Uma banheira foi contra o Diego Madalena. Contra o Belal foram duas. E tiro o peso, acabou. Uma ou duas banheiras de manhã de quinze minutos, dez a quinze minutos, uma, cinco a oito minutos a outra, o peso tá batido. Dessa vez foram mais. Foram três, quase quatro banheiras. Daí, o peso deu uma agarradinha mais normal, sabe, Renato? Tipo, eu já bati setenta quilos. Então, não é nada que eu falei, ah, o peso agarrou, ferrou. Não, o peso agarrou, vamos bater. Daí, eu fiz a minha recuperação toda ali, coloquei algumas coisas a mais, que é aí que eu achei que entrou o erro. Porque o meu nutricionista, o cara que faz a minha nutrição toda, o meu corte de peso, é o Marcelo Ferro. Há uns três meses e meio atrás, eu fui pra Califórnia e eu fiz os testes VO2, testes de força, testes de velocidade, de tudo, com o coach Calavita, que é o cara que foi treinador do TJ de Lashaw. E hoje em dia, ele é o treinador da seleção americana de wrestling. Então, fui lá, fiz altos testes com ele e ele me passou a dieta também. E o Lucas Cata Preta, que é o cara que faz a dieta do Vicente Lu, que é primo do Vicente Lu, que faz a dieta do Bonfim Brothers, do meu irmão, faz de uma galera, é amigo meu também. Então, Renatão, é aí que eu dei o mole. Porque em vez de eu fazer o protocolo do Marcelo... Tô muita gente ao mesmo tempo. Eu sempre faço o protocolo do Marcelão e dá certo. Eu fiz o protocolo do Marcelo, mas aí eu fiz um pouquinho do coach Cal. Eu fiz um pouquinho do Lucas e um pouco do Marcelo. Então, acabou que eu não fiz nada. Eu fiz o meu corte de peso, usando um pouquinho de cada. Até então, o corte foi um pouquinho mais difícil. Foi, mas deu pra bater. Bati o peso em cima da hora, correria, mas bati. O ruim foi depois do peso. Foi a reidratação. Que aí eu fiz muita coisa do protocolo do Marcelo. E fiz um shake do coach Cal. E aqueles shakes ali não desceram tão bem... Normal. Mas eu me senti meio empanturrado, assim. Não comi muito. Ele falou, toma um shake na sexta e toma um shake no sábado. Aí treinei sábado de manhã, meu irmão. Tava no PI lá. Fiz mó treinão. Dei a minha soltura lá toda. Tomei o shake do cara. Depois, quando eu voltei, comi um pouquinho. Daí, meu irmão, deu o cansaço do cansaço, velho. Daí eu tava morto ali de tarde. Tirei o... Consegui dar uma cochilada. Meu irmão, fui pra arena sem energia nenhuma. Nenhuma. Zerado. Tomei minha suplementação. Tomei café. Tomei tudo ali. Meu irmão, nada. Daí eu comecei a aquecer. Daí o Rob Lawler falou, Odorinho, aconteceu alguma coisa? Eu falei, não. Porque ele sentiu sem energia nenhuma. Vamos explodir. Cadê a velocidade? Vai. E não saía, velho. Eu treinando ali não ia. Daí... A primeira vez que você se sente assim, antes de uma luta na carreira, ou... Já senti assim duas vezes. Antes da do Dan Hooker. Mas foi um corte de peso horrível, que deu câmera pra caramba. E antes do Trator também lá em Las Vegas. Mas nas duas vezes foi 70 quilos. Só que já teve vezes, eu vou ser bem sincero, de eu chegar na arena, meio assim, e depois de aquecer, vai embora, sabe? Tipo, já teve vezes de eu chegar, começar a meio que dar tudo errado, mas dá certo. Só que dessa vez, eu senti a energia bem baixa ali, e eu senti... Eu senti mais cabreiro quando o Henry Roof chegou e falou, Odorinho, então a gente tava planejando de começar acelerando, mas comece um pouco mais devagar. Aí eu falei... Eu fiquei até cabreiro. Eu falei, pô, começa devagar, vai mudar a estratégia toda ali. E fiquei com essa dúvida aí, mas... Depois ele falou pra mim que ele falou isso, porque viu eu sem energia nenhuma ali, treinando lento. Então, cara, a única explicação que eu tenho foi o corte de peso ali, cara, que eu acho que não foi. E eu... Quando eu vi a sua resenha, eu fiquei olhando ali, sua análise toda, eu falei, caraca, será que eu acho que o Renato tem até razão? Eu tô velho, meu irmão. Daí, eu comecei a investigar, sabe? Dali eu virei... A sua resenha me deu... O estágio de eu começar a investigar tudo. Que eu já tava sabendo que que aconteceu alguma coisa, eu não sabia o que que foi. Aí, daí eu comecei a investigar e comecei a ver os treinos ali e não tava... Meu irmão, eu treinei... Eu quero... Eu vou postar, vou pedir pro Tyler e pro Nikita, que é o cara que tava fazendo sparring, você nem deixa eu postar o sparring ali pra galera ver que, meu irmão, não lutei nada, eu tava treinando. E não... Na academia, você tava rendendo bem ainda, né? Pô, rende... E com pressão. Não é que não tem pressão na academia. Tem sim, meu irmão. Tem uma pressão ali, tem que lutar bem, tá no ringue, tá a galera olhando. E tava rendendo bem. Meu irmão, no dia da luta, mano... Fui guerreiro só, só não desisti, mas, meu irmão, sem explosão, lento, sem estratégia, não tava funcionando nada. A única coisa que eu falo que eu consegui fazer bem era a força. Tipo, tudo que não precisava de explosão, que eu precisava só fazer força, empurrar, levantar, bater de perto, tava tranquilo. O scramble de jiu-jitsu ali, mas tava tudo muito lento. Então, o que tá ficando pra mim de lição foi o corte de peso, cara. Foi uma coisa que eu... Eu sou regrado ali, sou disciplinado, achei que eu ia bater tranquilo, achei que não, era uma coisa que eu não tava preocupando, que eu sei que eu vou bater o peso, mas, cara, eu vi muita coisa ali, fiz muita coisa diferente. Acabou que eu não fiz o corte de peso nem do Marcelo, nem do Lucas, e nem do Calavita. Eu fiz o meu corte de peso ali, minha regradação, e ficou claro que não deu certo. Antes de eu perguntar sobre o seu futuro, eu vou... Eu não tô querendo te levar a uma resposta, tá? Eu não tô criando nenhum tipo de alusão, é realmente uma pergunta sincera. E pode soar cruel, mas, assim, o principal nosso aqui é esclarecer o esporte, as coisas como elas são, e pra as pessoas entenderem, né, o que acontece, esse ofício tão difícil que é o de lutador de MMA, e eu acho que você é um cara esclarecido o suficiente e cerebral pra que a gente possa fazer com a mini sessão de terapia e esclarecer as coisas pro público. A minha pergunta é a seguinte, é... O lutador, ele precisa rasgar um pouco o tecido da realidade, no sentido de que você precisa acreditar que você é o melhor do mundo, você precisa acreditar que você é melhor que o seu adversário, porque, assim, se você tiver uma mentalidade muito racional de porra, aquele cara ali é muito brabo, não sei o que lá, o seu cérebro joga contra você e você não performa ali dentro, né? Essa conclusão de que... Não, foi ali um pequeno detalhe no corte de peso que me causou todos esses problemas. É um mecanismo de defesa do lutador que quer achar um fantasma que seja fácil de contornar ou fácil de resolver pra próxima e se manter na corrida e tentar mais uma vez e continuar querendo porque acredita em si mesmo e acha que pode ser melhor vencer, ser campeão em qualquer coisa ou é, assim, de fato, porra, foi muito diferente esse corte de peso e não tem nada a ver com os 38 anos, com a idade, com o processo de envelhecimento. isso aí é um mecanismo de defesa ou você acredita de fato que é 100% corte de peso? São os dois, não é 100% corte de peso, não. Eu acho que devido à idade, o meu corte de peso tem que ser feito até mais cauteloso, sabe? Devido à idade. Não pode ser um corte tão... se você tivesse, por exemplo, sei lá, 25 anos, mesmo com o corte de peso... Não ia dar nada. Não ia dar nada. Pô, cortei... Pra lutar contra o Cristos Guiagos no Brasil, foi na segunda luta do José Aldo contra o Chad Mendes, quando eu lutei naquele... Eu lembro. Eu lembro seu corte de peso pelo corte. Eu lembro até no circuito nacional, cara. Dava pena. Eu cortei. Você conseguiria bater peso leve hoje em dia? Nunca. Não tem como. Eu cortei 34 pounds. Pô, nem sei contar isso aí. Eu lembro que... 16, 15 quilos. 16 quilos. É, eu cheguei lá... Cheguei lá com 186, 185 e bati um 5, 5. Não bati nem 5, bati um 5, 5. E lutei. Finalizei o cara no primeiro round. Na outra luta, eu lutei contra o cowboy Oliveira lá, o Alex Oliveira. Mesma coisa, mano. Tirava mais de 30 pounds, 30 e poucos pounds e voltava e dava bem. Hoje não dá. Então, eu acho que sim, é a idade. Mas com um corte de peso mais sutil, mais planejado, mais... Sem muita pancada no meu corpo, eu acho que eu consegui... Eu acho que dá. Eu acho que dá. Eu acho. E eu tenho mais algumas tentativas. Como eu falei, graças a Deus, eu fui muito inteligente financeiramente, cara. Eu tive vários... Tenho até hoje, tenho bons patrocinadores, tive bolsas boas ali, eu consegui investir esse dinheiro, eu consegui... Pô, tenho imóveis hoje, eu tenho uma parada tranquila que eu não luto pelo dinheiro. Muita gente já foi lá só pegar o cheque, eu tava pensando... Não, cara. Eu não luto por isso, graças a Deus. Eu luto porque eu ainda me vejo que ainda dá pra fazer uma corrida pelo cinturão, ainda dá pra chegar bem, ainda dá pra fazer boas lutas, ainda dá pra entregar bastante. Se ficar claro pra mim, nessa luta, eu creio que foi o corte de peso. Vamos fazer mais um. Mas você tem a comparação da academia, né? Porque eu tenho a comparação de... Pô, eu tenho a comparação toda de treino, eu tenho a comparação da última luta que eu não for nem tanto tempo atrás que eu tava bem melhor ali, tava... E... Vamos ver, eu acho que eu tenho mais um teste aí pra ver se, meu irmão... Caraca, vamos ver. Se dessa daí, eu tô lentão de novo, tô devagazão, ah, não dá. Daí eu não tenho por que eu lutar, se eu ver que eu tô... O nível tá caindo, tá caindo, tá caindo. Não, vamos tentar mais uma vez. Vamos fazer o corte de peso direitinho, vamos fazer tudo certo. Bati o peso bem, não rendeu nada, acabou, irmão. Tamo fora. Mas, pô, bati bem, opa, foi outro durinho agora. Daí, vamos ver, mas eu acho que eu vou ter que experimentar isso aí pra... E não tô fantasiando nada, não. Eu tive realmente o problema de bater no peso e não consegui lutar nada. Pra mim, o frustrante não foi o conseguir... não consegui fazer nada na luta, não. O frustrante foi caraca, eu fiz tudo isso aqui, pô, treinei pra caraca, fiz isso aqui, me dediquei pra caramba, putz, nos 25 minutos que eu... O único que importava, eu não consegui render nada. Caraca, vamos trocar aqui, vamos ajustar aqui, vamos ver a próxima ali. Se o resultado for, putz, não negativo, mas negativo de performance, caraca, não consegui performar nada, vou ficar fazendo o quê ali, Renatão? Mas eu quero saber se foi isso mesmo. Tenho certeza, claro. Eu quero ter certeza. Pra deixar claro, não estava tentando dizer nada, foi uma pergunta honesta e sinceramente, você vai saber muito melhor do que qualquer outra pessoa. E existe também o mérito do Sean Brady, né? Lógico. Que de repente o cara teve uma noite iluminada ou estava voando. Mas... Por exemplo, um exemplo aqui, muita gente falou assim, ah, porra, você teve um problema no ombro no primeiro round com o Belal Mohamed, mas porra, perdeu pro Belal, o cara é campeão do mundo, né? Então, de repente, o Sean Brady tem uma crescente agora de que o futuro pode justificar certas coisas também, né? Existe isso. Mas entendi. Entendi. Ficou muito claro. E o que eu queria te perguntar é daqui pra frente. Beleza. Você tem, você identificou esse ponto, você quer corrigir, você vai tentar mais uma vez ou mais quantas vezes for, ainda pra ter uma certeza da sua carreira, obviamente. E agora? Agora tem duas opções, né? Eu até citei na minha resenha. Ou, aí vai tudo do matchmaker e do relacionamento bom ou ruim que você tem com a empresa e você é um cara querido nos bastidores. O matchmaker, ele pode olhar pra você e falar, porra, vamos fazer uma luta divertida aqui com o Durinho, vamos dar uma... Pô, o Dustin Poirier tá parando, o Michael Page, porra, o Michael Page, uma luta boa pra você, bota pra baixo e tal, não sei o que lá. Tem o Michael Page, tem uma galera ali na vizinhança aí que, porra, dá umas lutas interessantes pra card principal de pay-per-view e tudo. Agora, o matchmaker, ele pode olhar com você com aquela maldade sanguinária e falar, já lutou pro cinturão, é popular, é conhecido, vamos criar o próximo garoto aqui. E aí tem Michael Morales, 25 anos, equatoriano, 16-0, tem o nosso fumante do Muay Thai, Carlos Prat, chegando aí, eles podem... É o cara que vai te... E você costuma dizer sim, tem esse lance, você costuma aceitar rabo de foguete, matar abacaxi no peito. O matchmaker, ele vê você como um cara que vai resolver o problema dele. Ninguém quer o Michael Morales? Durinho, tudo bem, como vai? O que você acha que vão te dar daqui pra frente? O que você acha que seria o certo? O certo e o que você acha que vai acontecer? Cara, não sei, eu tenho que conversar com o Ali, o Ali, eu vou falar com ele, ó, aconteceu isso, 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 vamos falar com o Sean pra ver, e daí tem que ver o que o Sean quer. Várias vezes, o Sean perguntou pra mim o que você quer, eu lembro que quando eu peguei a luta com o Guna Nelson em cima da hora, ele ganhou do Russo em cima da hora e do Guna Nelson em cima da hora e falou, vou te dar um ranqueado. Daí ele perguntou, é meio que uma mão lava a outra, né, é uma mão lava a outra. Aí ele falou, vou te dar um ranqueado, aí falou, se tem problema de lutar com o Demi, eu até falei, pô, o manager dele não quer que a gente lute não, aí ele ficou doido, ele falou, ah, ele não quer, como assim ele não quer, ele não é matchmaker, e daí ele fez a luta acontecer. Daí contra o Tarahuda é a mesma coisa, eu fiquei pedindo ali e eles me deram a luta. Mas já me deram, mas também que, meu irmão, me deram, acabei de perder pro Camaro ali por nocaute, os caras me deram o melhor strike, me deram o Wonder Boy ali, acho que não era pra eu ganhar aquela luta. Daí me deram o Shimaev, que tipo, não era pra eu ganhar aquela luta, daí depois pelo menos me deram o Neil Magny e o mais Vidal. Daí deram o Belal, daí eu perdi, daí deram o Jack, sabe, tipo, eles me dão o Arbol e o mais ruim, assim, então, cara, não sei, eu gosto do MVP ali, gosto do Michael Chiesa, mas não sei se ele duvida de me dar o Michael Chiesa. Pô, Carlos Paris, eu não quero nem de graça, meu irmão, bota esse fumante pra bater nos outros ali, meu irmão. O Michael Morales também não, meu irmão, bota esse moleque pra lá, mas eu não sei, tipo... Tem que ver o Kevin Holland se voltar... Não vai voltar, falou que vai subir, falou que vai subir, vai ficar... Joaquim Buckley. É uma boa também, mas tá com luta agora contra o Wonder Boy, né, em outubro. Vicente. Vamos ver. Não, acho que o Vicente é o único cara que, tipo, vai estragar a amizade à toa ali pra quê, mas... É... Vamos ver, agora tem que falar com o Ali, vamos ver o que o Sean achou, falar... O Sean vai querer saber o que aconteceu, mas eu vou falar com ele, ó, não tem desculpa mesmo, tinha que estar bom naquele antigo motorista, e a galera não quer saber mesmo. Ah, aconteceu, aconteceu, mas e aí? O nego não tá nem aí, bô. A galera quer saber, e não tem desculpa também. O que o seu instinto diz? O seu instinto diz vem uma boa ou vem uma ruim na sequência? Eu escolheria, se eu pudesse escolher, me dar o MVP, mas... Boa luta. Mas eu não sei, meu, meu instinto não diz nada, meu instinto diz, meu irmão, se prepara aqui, meu irmão, eu acho que depois dessa performance ali, os caras vão querer me enterrar ali, sabe? Não vão querer dar nada bom ali, vai querer fazer a galera fazer o nome, eu acho. Mas enfim, Durinho, é muito legal poder bater esse papo aqui com você, de novo, não é simples, depois de derrota ninguém quer falar, depois de derrota as pessoas ficam reclusas e a gente tá aqui três dias depois da luta podendo conversar, esclarecer e fica tudo mais claro o processo pra quem tá assistindo e humaniza também, os lutadores às vezes não entendem isso, mas humanizar, mostrar vulnerabilidade, não tem nada que vai te aproximar mais do público e ajudar a ter clientes no futuro, vamos dizer assim. E é verdade, Renato, que é o meu lado e a galera já tá dando desculpa, cara, eu não tô dando desculpa, eu tinha que ter, a hora que eu tinha que estar 100% foram aqueles 25 minutos e eu não tava e quem realmente é fã, conhece, acompanha, viu que não tava, viu que tinha alguma coisa errada, na minha opinião foi o corte de peso e tá aí, cara, daí cada um hoje em dia tem a sua análise, tem a sua opinião, eu tô achando que isso que aconteceu é de você, agora que tá em casa e que tá assistindo o vídeo, acreditar ou não, pegar o seu lado e fazer a sua própria análise e ponto, por isso que eu falo, eu não ligo do Renato ter a opinião dele, do outro repórter ter a opinião dele, do fã ter a opinião dele, cada um tem a sua opinião e a opinião é de graça, meu irmão, porque cada um, a opinião é igual ao umbigo, igual, cada um tem a tua e faz o que você quiser com a sua opinião, são os fatos que eu dei do meu ponto de vista e não tem desculpa, o João Branco foi melhor naquela noite onde importava e ponto. Justo, Durinho, muito obrigado por esclarecer, tem o seu canal, pessoal que quiser seguir seu canal no YouTube, tem vídeo falando sobre essa luta também, tem todo o processo durante a semana, dos treinos e tal, e agora você volta para a programação normal. Depois dessa semana que eu volto com os vídeos normais ali, mas essa semana que estou voltando, sabe, tipo, então estou organizando tudo ainda. É, o link está aqui do lado, é só clicar, mas é o arroba Gilbert Durinho BR e o título é Gilbert Durinho Brasil para quem quiser seguir. Durinho, muito obrigado e tenho perguntas duras agora ainda.